Salve família, me sorraram, mais um medley pesadão aí, tá mais ou menos assim ó Peguei todo esfragante, moquei na mochila, dei tchau pra coroa, já mudou o clima Na garagem foguetão, esperando a sua rotina De falqueira, travessa avenida, indo pro corre de bloco e na cinta No pensamento botei a família, e ao mesmo tempo muita adrenalina Vai acelera a cabrita, tá tudo verde nessa avenida Os bico pousado na minha picadilha, e na minha bota tá vindo os polícia Enrola louca, abacelera, essa porra é quebrão pra direita e fuga No coxa sentido, ZN, nós é vida louca, nós dá fuga mesmo e eu não tô de toca Nós dá fuga mesmo e eu não tô de toca Hoje em dia a buceta é mato, só porque eu tô roletando com a falco E os bicos só que é meu atraso, só que Jesus Cristo está do meu lado Abençoando minha caminhada Tentaram me derrubar, só que a minha vida tá blindada É nóis Tentaram me derrubar, só que a minha vida tá blindada Tentaram me derrubar, só que eu tô roletando com a falco